Câmera Privé. Bate papo ao vivo na webcam, sem censura. Use o cupom PAGODEPRIVÉ e ganhe 25% para carregar na sua conta. Uma pergunta. Você já ficou, tipo assim, muitas horas no câmera? Nossa, já. Tipo, 20 horas e, sei lá, e aí saiu com a pereré cardeno? Como é que é? Nossa, eu já fiquei, sim. Principalmente no começo, que eu era bem leiga. Então, era desse jeito que eu falei pra vocês. Começava já o show, já pegava o brinquedinho, já ia sentando, já chupando. Fazia tudo, entendeu? O cara falava, faz um anal pra mim. Eu fazia. Ai, fica de cabeça pra baixo, socando de... Fazia. Tudo que ele pedia, ele fazia. Teve um dia que o cara pediu pra mim fazer uma parada muito boa. Falei, mano, que vibe é essa que ele quer? O que ele tá querendo? O que ele pediu? Ah, então, ele queria que eu ficasse de cabeça pra baixo, literalmente. Peruana, assim. E botaram uma ciririca pra ele. De cabeça pra baixo? De cabeça, literalmente, de cabeça pra baixo. Mano, e você conseguiu? O que você acha? Sim, circo de solé. Circo de solé. Gente, eu era muito nova, então aquilo que eu falei é real. Vou te ensinar um segredo. Você tá aqui com a câmera, né? Você só pega a câmera e vira a câmera de ponta cabeça, entendeu? Gente, olha a dica. E fica você reta assim. Nossa, tô de ponta cabeça. Vira a câmera. Aqui vira o corpo. E não pega inteira. Só pega, não pega nem a ponta do pé. A câmera ficou vermelha aqui, com o sangue baixando e... Gente, não. E a parada de, tipo assim, você fazer mesmo, né? Tipo, por isso que eu falo que é um aprendizado. Mas eu não me arrependo de nada, não, do que eu fiz, não. Ela fez a ciririca morcego. Se eu pensasse, esse cara gravou isso, imagina, mano. Maravilhoso. Mas que belo conteúdo. O que que passava na sua cabeça? Você falava assim, meu Deus, tô de ponta cabeça, tô dando uma ciririca? Ou tipo assim, legal, diferente, tô curtindo. É, meu... Não, primeiro que eu pensava assim, mano, da onde que ele tirou essa ideia? Que doente. Quando é que ele pensou assim, não, já sei o que vai me excitar. É, exato. Nessa posição, batendo uma, tipo... É, então assim, pra mim, foi mais assim, ah, deixa eu ver aqui qual a vibe desse cara. Mas assim, claro que não foi algo assim, prazeroso. Será que ele tava batendo punheta de ponta cabeça também? Sabe o que que eu fiquei pensando? Depois eu falei, gente... Às vezes ele tá no Japão. Será que ele tá me tirando? Tipo assim, hoje eu penso nisso, na época eu não pensei, mas depois eu fiquei pensando. Gente, será que ele tava tirando uma onda com a minha cara? Tipo assim, ah, ela é nova, né? Deixa eu ver se ela vai fazer tudo que eu... Pode ser, mas ele tava fazendo. Porque pode, gente. Deixa ele ir tirando onda desse jeito. Ah, se você tava confortável em fazer, né? Cara, eu tava confortável porque era uma experiência nova, então tava tudo... Tipo assim, ah, você se sente confortável em fazer isso? Eu posso fazer? Então deixa eu fazer. Agora, já teve coisas que... Pra bater punheta de morcegão. Ah, bato. É, não, já teve coisas que, tipo, me ofereceriam. Ah, não, não quero. Tipo, ah, não vou fazer. Ah, desliguei o chat, entendeu? Mas assim, não me... Não passou dos meus princípios, eu... De boa. Não passou dos meus princípios. Não Produziram. Sim.